Ela Pula Ela é minha cara, ela é joia rara, ela é linda, ararinha, é o meu amor. Vou batendo asas na alma quando vou e vejo o Cristo aos meus pés. É dentou, ela aninha, ela sabe a gíria, ela gira, ela ginga. Ela é como uma flor, ela brinca, ela sai na brisa, ela anima. Ararinha, ararinha, é o meu amor. O sol vai esquentar a pena na canção. O chão só quer achar o céu na vida. Ararinha, ararinha, é o meu amor. Só com ela eu sou Ela é meu amor Fly, love